Tananana, impostor! Opa! Amarelo 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 matou na minha cara Ai, ai Eu entro no Du! Galera, você acha que Alguém me viu? Galera, eu fui apertar pro sabote Que eu sei do Du! Eu tô me enganado a luz aqui Ok? Isso assim, ó Eu tô me enganado a luz Nossa, esse cara já começa assim já Nossa O cara já começa assim já O cara já começa aí que é jeito Não sou impostor Infelizmente Assim Queria ser Queria muito ser Mas infelizmente não sou Ó o mudo aqui Mudo não sabe falar, então Se na votação ele falar alguma coisa Então é impostor Porque ele é mudo Ó o preto aqui ó Mudo, mudo As vezes eu tenho medo de uma coisa Você começa a fazer o vídeo Vai que eu falo alguma palavra Por algum motivo o YouTube da Strike Tipo Opa Amarelo Amarelo matou na minha cara Olá Amarelo Amarelo Ai impostor Ó Amarelo Todo mundo viu Ele veio do lugar Tenho certeza que é ele E se não fosse ele Ele não estaria me acusando Ele teria me apertado o corpo Ele conseguiu me apertar primeiro Mas Amarelo Ó Ó É o amarelo Todo mundo sabe como Ó tô falando Ó o vermelho tá falando Que acho que é eu É o bem O que é que esse amarelo tá achando? Tá Ó Ó Nossa Olha Olha os inteligente Olha os inteligente Se eu Se empatar o vencer Se o Amaral não for embora E eu também não Eu vou apertar o botão Isso! É melhor tirar os dois Lá, 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 lá Lá, lá Lá, lá, lá Ai, eu tô sem o Confirma de Actimal Eu já sabia que era ele, senão ele não teria me acusado Lá, 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 ó Tentamos fazer as testas, todo mundo junto Vamos ver, aqui É o branco, é o branco, é o branco É o branco, é o branco, é o branco É o branco, é o branco, é o branco O branco só botou pra me matar O branco só botou pra me matar Isso, isso É o branco É o branco Meu Deus, é o branco Eu vou apertar o botão Eu vou chamar a reunião pra o branco Branco, 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 branco Ai, não posso apertar o botão Se eu apertar o botão, eles vão desconfiar de mim Talvez até me vá embora Eu tô com medo Deu ruim Deu ruim Se ela não tava ali, deu ruim Meu Deus do céu 20 segundos pra arrumar os dois Porque ninguém tá ajudando, não Ajudaram um Tô com muito medo Eu sei que é o branco Só que eu não tenho provas O que que eu vou falar? Que ele tava me perseguindo? Não Não era o branco Não, eu tava até agora falando Que eu sabia que era o branco E não era o branco Eu tava quieta Ele tá falando que Ai, ai Ó, viu? Eu gravo Só que eu fico concentrada pra digitar Eu esqueço como que gravo Não sei, gravar Bora tirar o vermelho Depois o azul, ok? O amarelo era um Depois eu tinha o vermelho Acabou O que que você não tá querendo Que vota em mim? Vai, vai, vai É o vermelho É o vermelho É o vermelho Gigi Era o vermelho Sabia que era o vermelho Sabia Ó, agora eu vou ter que sair Ó, eu fiquei dono da sala Que legal Bom, vou sair da partida E agora jogar uma no Mira Que é o segundo mapa aqui Que tem Entrando no Mira Foi esse daqui mesmo Tá cheio Ó, eu sou laranja agora Deixa eu colocar meu pet aqui Animal Colocar meu mini-eu aqui Que skin que eu coloco? Traje eu vou colocar sem nenhum Chapéu eu vou colocar sem nenhum Fica só assim mesmo Não É, eu vou colocar o robô mesmo Animal Isso Hum, sou o impostor Então E será que eu vou fazer o Jason aqui? Aqui é bom que eu não preciso ficar parado Pra essa boa Bom Finge que eu não disse nada Tá? Tenho muita vontade de matar o amarelo Sem vez que eu não saber que é eu Se o vermelho matar o amarelo Eu acuso ele O que o amarelo tá fazendo? Amarelo? Amarelo? Ó, eu vou Eu vou Esperando o Zório Você viu a tradução boa, né? Eu ia entrar no duto Eu ia entrar no duto Só que eu vou entrar no duto E eu vou matar alguém Se eu matar aqui já era Se eu matar aqui vai dar ruim Isso Não vou poder descontar a missão Tem um lá no lançamento Ai, sabotaram? Eu preciso matar um No mínimo um Pelo menos um Eu vou tentar matar o Luciano Meu Deus, vai! Ó, eles vão achar que é o verde Talvez Não, ninguém sabe Eu podia acusar o... Quem que é? Era mesmo? Meu Deus O verde escuro Só que... Porque se ele não me chamasse Ai, não foi aquele corpo Ó, eu já vou dar skip Qual a entrada da fé? Ó, eu esqueci É isso que eu tô gravando Aqui, ó Estou gravando Quando eu tava no scan Perto da entrada Ela sabe o que é o scan E não sabe o nome do MadBank Enfermaria Que daí enfermaria? Vou falar o MadB É, é, é Não, certo é enfermaria mesmo Já votei Vou mandar um voto aqui De um mano passando Deve ter sido o vermelho Que matou Ele nem... Ó, já adivinhou que é o vermelho Eu acho Bom, dois já foi Um vermelho matou E um eu matei Agora eu vou tentar sabotar E vou fingir que tô fazendo essa tarefa Eu vou ficar aqui parada Então Eu vou ficar aqui parada E eu só não matei o preto Porque eles iam saber que era eu Agora eu vou fingir que tô fazendo essa tarefa aqui Eu acho que o preto tá desconfiando em mim Eu vou ficar aqui parada Isso Eu acho que eu vou matar o preto O preto ele tá... Ele tá, acho que... Tenho certeza que ele tá desconfiando em mim Era bom E se o preto aí no reator For apertar o botão Porque ele viu que eu não tava lá Não tem chance Cadê o preto? Vai, branco Vem Covarde Vou ficar aqui fingindo que eu tô... Ah, o vermelho matou O vermelho matou o branco Por isso que ele não foi Eu vou skip de novo Eu mandei um ok Skip então Ó, eu na primeira partida Meu Deus do céu Ai, ai, ai Ele causou meia hora depois Ah, o Skip ganhou Eu espero que o vermelho sabote, né Porque eu não quero ter que sabote Vai Ai, meu Deus Tá, tem uma estratégia Eu vou matar o rosa e falar que é o verde Dependendo de quem ir Vou falar que é o rosa Rosa Matou Na minha cara Rosa Rosa matou Ó, se o rosa for embora, GG Tenho certeza Rosa Rosa Vou ficar spamando aqui, rosa Matou Na Minha Cara, viu? Rosa matou na minha cara Rosa Ó, eu acho que Eu acho ainda Eu não falei pra você Eu acho que o Preto e o rosa estão de cal Eu acho Ó, viu? Estão de cal Eles estão de cal Não vou ficar nessa partida não, gente Bom, eu já perdi Aquela lá mesmo Eles estavam de cal Naquela partida Vocês sabem como que é cal, né Deixa eu ver o tempo do vídeo Que rapidinho Ó, já tem 12 minutos Tenho certeza Não é normal Não é normal Eles estão sabendo tanto Que era eu E eu acho que os três Estavam de cal O azul O rosa e o preto De nada eles começaram a acusar Eu devia, acho que ter matado o rosa E depois acusar o verde Seria melhor Ah, mas essa partida aqui Não vai demorar meia hora pra começar Tô tentando achar uma partida aqui De pra começar aqui Animal Aqui Minha cor eu vou colocar Vou aderir azul mesmo E o traje eu vou colocar de Hum Vou colocar Será que é do polos? Que é do polos mesmo Isso Ai, não coloquei chapéu, né? Que pena que não deu tempo Impostor de novo Que bom Um dia de impostor Depois dessa partida Eu vou tentar ir lá no primeiro mapa Ver se eu vou conseguir ser impostor Se eu não for o vídeo acaba Se eu não for o vídeo acaba Ai, ai E agora eu vou fechar tudo, né? Pela lógica do Andres Eu fecho tudo Tem buraco por aqui? Mentira que eu fiquei preso aqui É, não tinha buraco Aqui podia ter um buraco, né? Descontaminação Seria legal Só que seria bem roubado Pros impostor Nossa, vocês não estão ajudando? Vou matar geral, então Nossa Olha o barulhinho do buraco ali Vou ir aqui pra cima Pra tentar achar alguém Vai, vai, vai Cadê? Não apareceu Ai, ai Cadê? Ai, arrumaram ele Matar o preto Não, meu Deus Eu perdi o negócio errado Tô fugindo Deu fora Deu fora Eu vou voltar aqui Eu vou fingir de boa Que tô fazendo essa área Vou não ter essa contaminação Pra ninguém viver, né? E... Ué, bugou? Não, não bugou Eu vou ficar aqui Que provavelmente Não tem ninguém Ó, e já posso botar a luz De novo Só botei outro lugar Porque talvez eles Tenham mais chance De ir lá Eu posso matar o rosa Mas não, não O verde vai desconfiar de mim Hum, acharam que eu matei Hum, meu amigo não matou ninguém Hum, quem será que é? Alguém perto? Ai, tipo Eu tenho que aprender a falar mais do vídeo Que eu fico Imitando um villager no Minecraft Pode ser você, vermelho Só vi o verde Mas não sei Ih, eu botei no vermelho E vocês vindo de lá Eles vão achar que é o vermelho Depois vão botar verde claro Quer ver? Ah, mas Hum, vermelho é cor de sangue É verdade Ou por pegar ele Ou Por bugar ele De onde que é? Se você não saber quem que ele é Pelo amor de Deus Você não tem cultura de games Não sou eu Confia Porque vai tirar o vermelho E vai apertar o botão Ó É só eu botei no vermelho Ele fala que é o vermelho E só eu voto Inteligente esse Cara, hein? Ó, onde que eu posso fechar as portas? Eu vou fechar lá no scan Ai, 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 eu entendi no do Galera, você acha que alguém me viu? Galera, eu fui apertar pro sabote E eu acho que ninguém me viu Então, o que eu vou fazer? Só botar o motor Nossa, eu fui apertar no sabote Só que eu tava perto do doutor e eu acabei entrando Ó, eu vou esperando aqui Vou ajudar, né? Hum, de verdade As portas não dá Eu espero que ninguém tenha me visto Espero Eu vou é aquele... Eu vou esperar pra entrar no buraco No furaco aqui É Fiz o bait Tô fazendo o belo dos bait, hein? Tô fazendo um belo bait Agora eu vou fazer a descontaminação E não vou ajudar Agora eu vou fechar tudo Daquele jeito Pra ninguém me ver E daqui a pouco eu vou sabotar Ó, tá carregando já Enquanto eles não abrem as portas Tá carregando Dá pra abrir a porta? Ah, tem alguém aqui Daqui a pouco eu vou sabotar de novo Daqui a pouco eu vou sabotar e eu vou fechar tudo Na verdade eu já vou fechar tudo e vou sabotar Acho que eu vou sabotar o A2 Não, não tem como Porque não tem como Vai Ah, o cara sabotou bem na hora Bom, eu vou fechar tudo então Era melhor fechar tudo numa sabotagem Não é pior Aí, olha Eu me prendi Acho que vou botar esse duto aqui Vou tentar Achar alguém Eu acho que o cara me viu sendo duto Eu tenho que matar urgentemente O verde sabe que é eu Porque é laranja Hum, a laranja saiu Vi Ó, eu vou ter que acusar ele Vou até tentar Mas quem que é o verde? Vou tentar cair ele Vamos ver É o E do cara Que é o Eric O primo do Eric Ele foi parado Durante a botar do reator Eu acho que é o verde Eu vou matar o verde Eu vou ter que matar o vermelho depois, o vermelho tá... Olha, o roxo também voltou em mim, eu vou matar o roxo e o vermelho. Se eu tivesse voltado no verde, ele que teria ido embora. Ah, a Dejanta não sabe se é ele. E, obviamente, que eu vou dar uma sabotagem na luz, né? Eu faço... Tô abrindo aqui pra não me atrapalhar isso. Nossa, mas o laranja me atrapalhou do que ajudou, hein? Tá tenso, sim. Daqui a pouco eu vou sabotar o reator. Eu vou ficar aqui preparado. E eu vou matar, obviamente, que eu vou matar o vermelho. Obviamente, como eu tenho o vermelho, né? Ele tá fazendo um problemaço, né? Comunicações eu vou sabotar? Eu nunca sabo... Eu tô com a comunicações. Não. Eu vou ajudar. Eu vou... Ai, eu esqueci que eu tava gravando. Metade. Eu tô gravando de novo. Ué, o branco nem viu. Eu tô gravando. Eu vou me... Eu já sabia que sou eu. Nem tava perto o branco. Ó, eu esqueci que eu tava gravando. Metade. Não, agora eu vou falar. Eu vou falar que o branco tem alguma coisa errada com ele. Ele tá... Como é que o branco sabe, né? Não, galera, esse foi o vídeo. Ó, não. Ó, que garrago até. Só partidos, hein? Nossa, muito doido aí, menino. Só partilão. Mas eu quero falar... Eu quero falar que... Gente, o branco... Nossa, o branco nem tava perto de mim. Ai, o branco... O branco sempre tem que roubar, hein? O branco roda. Meu Deus do céu. Bom, galera, comprometido. Eu vou ter que continuar, né? Eu falei que ia tentar mais uma partida aqui no mapa normal. Pra tentar ser o impostor. Agora eu coloco o chapéu. Agora eu coloco. Muda minha cor pra vermelho. Não disse nada. Ó, se eu não for o impostor, o vídeo acaba. Bom, gente. Eu provavelmente não fosse o impostor. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sim, eu vou fazer isso até o seco. Vai, vai. Bora, 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 bora. Vou mandar um começa aqui pra começar logo. Eu vou mandar minha cor pra vermelho. Não quero vermelho. Não quero azul. Quero vermelho. Que é a cor do impostor. Vai. Vai. Começa. Vou mandar outro começa aqui. Começa. O vídeo tem 23 minutos. Nossa. E pior que na parte do polos agora, eu devo ter ficado um... Oi. Eu devo ter ficado metade do tempo quieto. Porque eu esqueci que eu tava gravando. Eu tava falando meio que sozinho. Ah, não. Eu vou fazer isso aqui até parar o jogo. Bom, galera. Acho que o vídeo vai ter que ficar por aqui, né? Não sei o vídeo tá... Galera, então. Eu tô cansada de falar. Vou deixar pra vocês falar. Não. Já começou o partido. Se não for o impostor, eu dou o Alt F4. Vai. Vai. Yeah. Azul. Oh, galera. Eu vou jogar só mais essa partida. Como que começou o sabotado aqui? Não tem como. O branco é hack? Ha... Mano. Eu achei um hacker. Nossa. Todo mundo viu. Tá gravado aqui o hack. Tá gravado. Gravado o hack. Aqui. Meu Deus, galera. Bom, eu não vou jogar só do que tá hack não. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.